Olá pessoal, em mais um vídeo sobre função exponencial, vamos estudar agora o valor numérico da função. O enunciado diz o seguinte, sejam f, g e h, funções de r em r mais, tais que a função f é definida por 2 que multiplica 3 elevado a x, a função g, 5 elevado a x menos 2, e a função h é 5 elevado a x menos 2. E aí, pede-se que nós calculemos f de 4, tá? Então, obviamente, vamos pegar a função f. E, uma vez a função f aqui, a gente vai fazer o quê? Trocar o x por que número? É bem intuitivo, né? Troca o x por 4, ok? Se esse x é 4, esse outro x aqui tem que ser quanto, gente? 4 também, não é verdade? Se um x é trocado por um número, o outro x deve ser trocado pelo mesmo número. Daí, repetimos aqui f de 4, não pode fazer essa multiplicação, tá? Primeiro resolve a potência, então repete o 2. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9 dá 81. Então, 3 elevado a 4 é 81. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Não tendo dúvidas, a gente já vai agora terminar aqui o item A, bastando para isso multiplicar 2 vezes 81, que dá 162, ok? Bom, se você achou fácil, tenta fazer o item B. E se você achou difícil, se você não entendeu, pergunta nos comentários, tá bom? Então, já vou começar o item B. Eu sugeriria que você desse uma pausa e tentasse fazer sozinho, tá? Inicialmente, eu vou pegar a função G e repetir ela aqui. Agora, vamos trocar esse X por que número? Diga aí, esse X vai ser trocado por 3. E se esse X é 3, esse outro X aqui tem que ser também 3, ok? Em seguida, só resolver aqui essa potência. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Repete o menos 2. E na próxima linha, a gente já conclui também o item B. O resultado é 123. Dúvidas, poste aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, já vamos agora para o item C, tá? Onde é pedido para a gente calcular H de menos 1. Vamos pegar a função H e colocar aqui. Em seguida, vamos trocar esse X por quanto? E aí, acertou? Troca esse X por menos 1. Muito bem. Daí, repete o 5. Aparece outro X. Esse outro X troca também por menos 1. E vou repetir aqui o menos 2. Alguma dúvida nessas substituições? Não? Se tiver dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvidas... Agora, a gente vai fazer o quê? Resolver essa continha aqui de cima. Repete o 5. Quanto é menos 1 com menos 2? Menos 3, né? Sinais iguais. A gente soma e repete o sinal. Repete H de menos 1. E agora, a gente vai lembrar que quando o expoente é negativo, inverte a base. A base aqui é 5 sobre 1. Vai ficar 1 sobre 5. E o expoente deixa, então, de ser negativo. Tá? Era menos 3. Agora é 3 positivo. E para finalizar, só a gente resolver essa potência. 1 elevado a 3 é 1. 5 elevado a 3 é 125. Ok? 5 vezes 5, vezes 5. 125. E aí, gente? Dúvidas? Se tiver dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos finalizar o vídeo aqui com o item D. Note que ele é um pouquinho diferente, né? Dessa vez, é pedido que a gente calcule x tal que g de x é 3. Então, vamos pegar a função g, né? Vamos pegar a função g. Vamos lá. Vou escrever ela aqui. E agora? O que vamos fazer? Vamos trocar esse x por 3? Não, não, não. Não, não, não. Não faz isso, tá? Olha a diferença. Aqui, o 3 estava dentro do parênteses, da mesma forma que o x. Por isso que a gente trocou o x por 3. Tá? Dessa vez, o 3 não está dentro do parênteses. Afinal de contas, 3 é igual a g de x. Então, o que a gente vai trocar por 3 é todo o g de x. g de x é 3. Ok? Repete o restante. Antes de prosseguir, vamos reforçar. É dito que g de x é 3. Então, a gente troca todo o g de x por 3. Não somente o x, tá? Aqui, não é g de x é 3. Aqui é g de 3. Ou seja, esse 3 está ocupando o lugar do x. Por isso, eu troquei o x por 3. Beleza? Dúvidas nisso? Poste nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos prosseguir agora. Temos uma equação. Se a gente somar 2 nos dois lados, 3 somado com 2 vai dar 5. Essa expressão, quando somado com 2, fica só 5 elevado a x. Foi o mesmo que passar o menos 2 para o outro lado, ficou mais 2. 3 mais 2, 5. Dúvidas nisso? Gente, se não tiver dúvidas, a gente agora começa a dar um primeiro passo em direção ao próximo assunto, que vai ser a equação exponencial. Note qual é o expoente que você está vendo aqui. Bom, quando não tem nada, o expoente é 1. Certo? As bases são iguais? Então, como a função exponencial é injetiva, a gente pode cancelar as bases e a gente vai ter que 1 é igual a x. Ou seja, x igual a 1. Então, calcule x tal que g de x é 3. x é igual a 1. E aí, alguma dúvida? Se tiver dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula. e aí, vamos lá. E aí, vamos lá.